Os manifestantes de Hong Kong seguem em pé de guerra contra o governo. Nesta sexta-feira, eles mudaram seus protestos habituais nas ruas e se reuniram na área de desembarques do aeroporto. O objetivo era educar os visitantes sobre a mobilização. O alvo principal eram as pessoas que chegavam da China continental, onde o governo diz que as manifestações são promovidas por interesses estrangeiros que querem desestabilizar o país. As manifestações surgiram após um projeto de lei polêmico que previa a facilitação de extradições para a China. Mas o movimento acabou se tornando mais amplo e os manifestantes exigem reformas democráticas para conter a perda de liberdades no território, devolvido à China em 1997. Novos protestos estão marcados para o final de semana. Um no sábado, perto da fronteira com a China, que foi proibido pelas autoridades, e outro no domingo em frente ao escritório do governo chinês em Hong Kong.